A Ucrânia iniciou o primeiro julgamento por crimes de guerra desde o início da invasão da Rússia. O soldado russo tem apenas 21 anos. A repórter Bianca Zanini traz as informações. O sargento Vadim Chizimarin é acusado de atirar e matar um civil de 62 anos no final de fevereiro. Isso é um crime de guerra, de acordo com a lei internacional. A vítima andava de bicicleta a 100 metros de casa quando Chizimarin teria atirado sob ordens para matar. Ele pode pegar 15 anos de prisão se for considerado culpado. O julgamento será retomado na próxima semana. Até o momento, a Rússia nega ter visado civis e não comentou o julgamento. Autoridades ucranianas dizem ter identificado milhares de potenciais crimes de guerra cometidos pela Rússia. O caso mais recente é o de dois soldados que atiraram em civis desarmados pelas costas no meio da rua. Um deles morreu na hora. O outro conseguiu chamar ajuda, foi resgatado, mas acabou morrendo porque perdeu muito sangue.